É como olhar no espelho, bem, não exatamente, até que não é tão assustador sem a sua armadura. Que que eu posso dizer? Acho que cansei do vermelho. Eu sei o que você é, é um resquício do tempo. Uma duplicata temporal, criada quando você voltou no tempo e encontrou você mesmo. Você deu a vida a um resquício ano passado para derrotar o Zun. E sua duplicata morreu, salvando o multiverso. E você continuou sua vidinha feliz. E teria continuado assim. Aí você decidiu bancar Deus. Você criou o ponto de ignição e mudou tudo. Eu fui no futuro e meu eu do futuro diz que criou resquícios do tempo para te deter. Que você matou todos eles. Todos menos um. Eu. Eu vivi. Mas uma coisa engraçada aconteceu. Você, Joe, Wally e o Cisco. Todos vocês me rejeitaram porque eu não era o verdadeiro Barry Allen. Eu era apenas uma aberração. Um herói descartável. O seu eu do futuro esqueceu de mencionar isso, né? Como você se tornou o Savitar? Eu estava destruído e sozinho. Eu queria que a dor acabasse. E foi aí que eu percebi a verdade, Barry. Deus não sente dor. E tudo que eu tinha que fazer era me tornar um. Eu só preciso de mais duas coisas. Que a íris morra para que você afunde tanto na escuridão para que eu possa nascer. E a outra. Pode parecer irônico considerando com quem eu estou falando. Mas essa eu vou guardar para mim. O que acontece se eu morrer? Se eu morrer, você nunca vai ser criado. Causa e efeito é uma coisa complicada. Não funcionou muito bem com o Ed, né? Ele deu um tiro no peito. O Town continua rondando por aí. Sabe, essa é a questão da viagem no tempo, Barry. Quanto mais você faz isso, menos as regras se aplicam a você. Mas tendo essa conversa agora, a gente está mudando o futuro. E estamos. Mas a minha supremacia está próxima. Quando eu tiver o controle de todo o tempo, é você que vai ser abandonado e esquecido. Você vai morrer, Barry. Eu esqueci de falar para você. O meu traje é bem melhor que o seu. O que é isso? 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 Obrigado.